Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro o primeiro link na descrição é o da Binance e caso você o utilize para realizar o seu cadastro terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade então aproveita essa oportunidade e abrem uma conta pelo meu link pessoal, a empresa que nós vamos falar a respeito hoje é a Bitcoin Brasil Crédito que nada tem a ver com uma empresa que tem um nome muito parecido com esse, uma corretora e galera, o que rola aqui é que essa empresa está sendo acusada de estelionato então qual é a ideia dos caras? inclusive, olhando aqui a questão da segurança do site, que é a primeira coisa que eu vejo não é um link clicável você vê aqui menções a respeito da InfoMoney, Estadão e Exame e também não são links clicáveis ou seja, você não tem como auditar essas informações, são verdadeiras eu liguei aqui no número fixo, eles não atenderam mas até então pode ser por conta do horário, já passou das 5 da tarde tem empresa que fecha essa hora e o que está acontecendo? eles afirmam que vão disponibilizar crédito para pessoas que têm o nome negativado daí a galera está reclamando que vai lá, faz o empréstimo e toda vez eles inventam uma historinha de alguma taxa e a pessoa tem que pagar a taxa para depois ter o valor do empréstimo e tem até um caso de uma pessoa que, olha só que interessante ele fez a solicitação, daí entraram em contato com ele falando assim olha, foi aprovado o empréstimo, legal o que você vai ter que fazer é então indicar uma pessoa que tem a propriedade de dois imóveis ele falou, não, não conheço ninguém assim ah, se você não conhece, então a gente pode ver um avalista eu acredito que é esse o nome que está aqui daí, ah, ligaram de novo, ó, foi aprovado aqui com avalista só que o que aconteceu? você precisa só pagar essa taxa aqui de 300 e poucos reais para que o valor seja liberado para você por incrível que pareça, a pessoa aparentemente pagou e daí, foi feita uma transferência de 5.867 reais e 79 centavos e o que aconteceu? esse foi como um TED bloqueado daí entraram em contato com ele e falaram ah, então, você viu aí que a gente tentou fazer transferência e tal mas teve um problema em relação ao Banco Central para liberação de crédito e você vai ter que passar você tem que efetuar um repasse de 498 reais e 41 centavos então a tática dos caras é toda vez, eles inventavam um novo degrau de impossibilidade e de taxas para que a pessoa pagasse para poder ter o dinheiro na conta dela e não vou dizer que isso daqui é um golpe eu não posso afirmar categoricamente que isso é um golpe porque a justiça que teria que dizer algo assim senão, outro dia o cara falou aí que o grupo Bitcoin Banco que não pagou ele, não pagou um monte de gente é golpe e o cara foi processado então também não vou cometer esse erro aqui de dizer que o Bitcoin Brasil Crédito é um golpe também mas, que está estranho está essa situação, realmente está muito estranho eu não teria coragem de solicitar um empréstimo para uma empresa aliás, não é questão de ter coragem de solicitar um empréstimo você solicita um empréstimo e começa a vir em taxa em cima de taxa que você tem que fazer a transferência primeiro sei lá, está tudo muito estranho tudo muito estranho aqui não tem o endereço preciso dos caras realmente tem o condomínio aqui tudo, mas um condomínio de empresas pode ter muitas empresas então muita história aqui não faz sentido galera, muito obrigado por ter assistido e até mais